Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje eu quero trazer para você uma lista de top carros que eu gosto de levar para as corridas online no Forza Horizon 5. Lembrando que a configuração de tunagem de todos os carros estão compartilhadas e se você não sabe baixar a configuração de tunagem, olha a lista de dicas aí do canal, beleza? Na descrição do vídeo tem lista de dicas para jogadores iniciantes. Então, o primeiro carro que eu gosto de levar para o modo online é essa BMW M4. É um carro muito bacana de manobra, não é um carro mega apelão, mas se o pessoal não estiver apelando no modo online, você consegue levar ela, principalmente porque ela tem uma manobra muito boa. Esse aqui é o Camaro ZL1 2018. Esse aqui é um tração traseira, são poucos modelos tração traseira que eu gosto porque são poucos difíceis de controlar. Mas esse carro aqui, depois da segunda, terceira marcha, você consegue controlar ele de boa. É um carro que eu gosto de levar ele para a corrida de velocidade, tá? Lembrando que a lista de top carros nossos é para você levar para corridas de circuito e corrida de velocidade também. Eu gosto de fazer os carros equilibrados para você conseguir andar em pistas que tem bastante curvas e bastante retas também. Esse aqui é o Corvette 2020. Não é só um carro para quem quer iniciar o jogo. Esse aqui também é uma excelente opção para você levar para o modo online. Esse carro aqui é bom demais, mano. Se você está começando a jogar o Forza agora, já começa com esse carro aqui, que ele é bom na classe A e ele é bom na classe S1 também. Lembrando que depois eu vou trazer uma lista dos meus carros favoritos da classe A. Então já se inscreva no canal para você não perder nada. Esse aqui é o Dodge Viper 2013, edição de aniversário. Muito fácil pegar esse carro. É só fazer o modo campanha que está localizado aí no mapa. Esse carro aqui eu tenho versão dele traçando as quatro rodas, tração traseira. É um carro que é bom até em corrida de rally. A manobra dele é absurda e é um excelente carro para jogadores iniciantes que querem correr no modo online na classe S1. Essa aqui é a Ferrari FXX 2005. Esse carro aqui é considerado um dos carros mais apelão para você levar no modo online. É um tração nas quatro rodas, muito fácil de controlar, muito apelão. Lembrando que meus carros eu gosto de fazê-los bons para velocidade e bons para corrida de circuito. Esse carro aqui anda bem em todas as pistas do modo online. Essa aqui é a Ferrari 488 Hashtag 25. Um carro mais para manobra, tá? Eu gosto mais de utilizar esse carro aqui no modo campanha. Lembrando que depois, deixe nos comentários se você quer que eu traga também os carros que eu gosto de correr no modo campanha. Esse carrinho aqui eu só levo para o modo online se for uma pista com muita curva, tá? Principalmente quando cai só corrida de circuito. Essa aqui é a 488 Pista 2019. É outro carro que eu gosto de utilizar mais no modo campanha. Mas às vezes quando o pessoal não está apelando, eu gosto de levar ela para o modo online porque é um carro muito bonito e dá para você tirar a onda quando você ganha com esse carro aqui. Esse aqui é o Ford GT 2005. Não é aquele carro lá do Fusa Horizon 4 muito apelão que dá até para fazer um tração traseira V12. Aqui ele é considerado um carro excelente ainda, mas não chega àquele nível não. Mas é uma opção aí bacana para quem quer um carro para levar para o modo online. Ford Fox RS 2017. Não só na classe A, mas na classe S1. Esse carrinho aqui é apelão, tá? Um carro muito bom. É impressionante o tanto de desempenho que esse carro aqui consegue entregar. Não pode faltar na sua garagem esse carro aqui de jeito nenhum. Honda NSX 92 com o kit de carroceria da Rocket Bunny transformou o carro no modelo apelão. Sem o kit ele era cansado, tá? Só a outra versão semipista que era bem apelona, tração traseira. Mas essa versão aqui, esse carro está andando demais, mano. Não pode faltar na sua garagem de jeito nenhum. Esse aqui é o NSX RGT. Quando alguém está com esse carro aqui no modo online é porque o cara não quer perder corrida, tá? Esse carro aqui é muito apelão. É um tração traseira que agora que a gente tem o controle de largada, facilitou muito largar com esse tipo de carro aqui. Em corridas de alta velocidade, recomendo demais para quem está iniciando. Se você é novo, não leva esse carro aqui para corrida de circuito. Vai ser complicado segurar ele na saída de curva. Essa aqui é a Lamborghini Aventador sem kit de carroceria. Esse carro aqui é muito competitivo. Eu gosto dele com essa configuração aqui porque fica um pouco mais leve. E eu acho até um pouquinho melhor do que a SVJ, tá? Essa aqui é a Lamborghini Veneno. Ela é um carro muito bom para corrida de circuito. Para quem conhece as pistas e consegue entrar nas curvas sem frear muito, você consegue ganhar até em corridas de velocidade, tá? Mas esse carro aqui eu recomendo você levar para corrida de circuito que ela tem uma manobra muito boa. Um carro excelente para modo campanha e para modo online também. Lamborghini Huracan 2014 com kit de carroceria. É um carro bom de manobra, tá? Não chega no mesmo nível desse carro que é lá no Forza Horizon 4. Lá sim, esse carro é muito bom. Aqui dá para você arriscar em algumas corridas de circuito. Corrida de velocidade eu não curto muito levar ela. Mas dá para levar sim dependendo do nível do pessoal que está correndo com você. Essa aqui é a Superleggera. Um carro aí que não tem como colocar transmissão de corrida. Mas pelo menos dá para colocar para-choque e aerofólio do Forza. Ela não ficou feio nesse carro. Ele tem um design um pouquinho quadrado, né? E ela é bem competitiva, tá? Pode levar para o modo online e no modo campanha também é excelente. A Cian eu gosto de utilizar ela mais no modo campanha. Principalmente sem o aerofólio do Forza. Se você colocar aerofólio do Forza, ela fica muito boa até no modo online. Eu gosto de levar essa versão para o modo online quando tem corridas com bastante retas, tá? Mas se você não quer colocar aerofólio do Forza, é só pista sprint. Se você colocar o aerofólio do Forza, né? Que eu acho que fica feio para caramba nela. Aí dá para você levar até para a corrida de circuito. Essa aqui é a SVJ. Esse carro aqui é muito bacana a manobra dele. Tem uma velocidade legal também. É aquele tipo de carro que você leva para o modo online quando você vê que a galera está maneirando. O pessoal não está pegando os RWD apelão. Aí dá para você se divertir muito com esse carro aqui. Lógico que não pode faltar centenário, né? No Horizon 4 ela é um pouquinho fraquinha. Tem que pôr o aerofólio do Forza. E aqui, mesmo sem o aerofólio do Forza, é um carro muito bom no modo online, tá? Recomendo demais. Esse carro aqui no modo campanha nem se fala também. Qualquer carro na campanha é bom, né? Esse aqui é bom na campanha e no online. Essa aqui é a Diablo. Eu fiz ela ontem, cara. E me surpreendeu o tanto que esse carro é fácil de controlar. É um tração traseira, tá? Mas, mano, com o controle de largada que está tendo agora, dá para você levar esse carro aqui até para corrida de circuito, tá? Uma porta de entrada excelente aí para quem quer aprender a andar com esses modelos tração traseira. Lembrando que tração traseira tem que utilizar o câmbio manual com a embreagem. Lotus Elise GT1. Esse aqui para corrida de circuito não tem como, né? Esse carro aqui é muito apelão. Eu já fiz um vídeo de configuração dela. Atualizei para você. Lembrando que todos os carros que eu estou te mostrando aqui estão compartilhados. Se você não sabe nada sobre o Forza, olha a lista de dicas na descrição e se inscreva para você não perder os outros carros que eu vou trazer. McLaren F1. Eu queria fazer esse carro aqui sem um aerofólio do Forza, mas não tem como, tá? É um carrinho muito bom, viu? Esse carro aqui tem manobra, tem velocidade, tem um design muito louco, né? Eu acho muito massa esse volante no centro. É um carro que não pode faltar aí para quem gosta de corrida online. McLaren 650S Spider. Esse modelo aqui é a que você só compra no leilão ou em evento sazonal, tá? Esse carro aqui é muito raro porque ele é muito competitivo no modo online. Não pode faltar de jeito nenhum. Esse carro aqui é bom demais. Essa aqui é a McLaren 570 Coupé. Um carro que lá no Horizon 4 é muito apelão. Aqui não é tanto não, mas é um carro muito bom. Eu estou tentando achar um carro no Horizon México. A WD que consiga bater o tempo desse carro aqui. Eu quero um novo carro, tá? Se você tiver alguma sugestão, comenta aí. Mas todos os carros novos que eu fiz ainda não conseguiu bater o tempo dela no circuito do Horizon México. Um carro muito bom. McLaren F1 GT. Esse aqui é outro tração traseira apelão. Anda demais na classe S2. Muito brabo esse carro. E na classe S1 também é um carro excelente. Não pode faltar. Principalmente para quem quer aprender a andar com os modelos RWD. Essa McLaren aqui é muito rara. Inclusive lançou o modelo dela hoje. Esse carro aqui, cara, eu gosto muito dela por causa da manobra. Não é tão competitiva no online. Eu só levo para o online esse carro aqui se eu vejo que a galera não está apelando com os RWD. Aí dá para você brincar com ela. Esse aqui é o MT900. É um carro de DLC da Hot Wheels. Um carro muito bom de manobra. Não sei nem como que a gente conseguiu colocar esse carro aqui na classe S1. É um carro muito bom. E eu gosto muito do design desse aqui. Já o modelo normal não curto tanto. Esse aqui é o Paganizonda da Orion. Eu acho ele melhor do que a versão normal. E a versão normal é muito boa também. Esse aqui é um pouquinho melhor. Alguns milésimos melhor. Se você tem esse carro aqui, vale a pena testar a configuração. Se você não tem o outro, também a versão normal desse carro também é excelente. Porsche 911 GT2 RS. Em algumas corridas online, alguns circuitos, esse carro aqui anda bem. Não tem muita velocidade final porque esse carro tem muita aderência, muita downforce. Então é um carro mais para modo de campanha. Mas se o pessoal não estiver apelando, você pode levar esse carro aqui para o modo online. Esse aqui é o 911 GT3, um modelo de evento sazonal. Só tem como pegar ele no leilão ou se você pegar nos eventos também. Lembrando, se você não sabe fazer os eventos sazonais, se inscreva no canal porque essa semana a gente vai pegar a Huracan STO, beleza? Mano, temos aqui o Ascari, que é um carro muito bom aí. Mas ele é um tração traseira. Eu acho um pouco difícil de controlar. Mas é considerado um carrinho apelão. E esse design aqui salvou ele, né? Cara, por incrível que pareça, eu já ganhei altas corridas no modo online com esse carro aqui. Principalmente quando você vê que a galera está correndo de boa. Essa Ferrari aqui eu gosto muito dela. O design dela é insano. É um carro pesadão, mas mesmo assim você consegue controlar ela de boa, tá? Esse aqui é o Porsche 911 GW. Esse carro aqui já é para quem já tem um nível de experiência interessante no jogo, tá? Com os carros tração traseira. Porque esse carrinho aqui, ele é difícil de controlar, mas ele tem uma aceleração muito, muito boa. E o design dele é muito top, né? Mano, então é isso. Esses são os meus carros favoritos que eu gosto de fazer modo campanha e modo online também. Se você gostou, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder essa dica e as próximas que eu vou trazer para você, beleza? Quem for comprar o overclock aí, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição e até o próximo vídeo.